Os óculos serão mais uma ferramenta de inclusão de crianças e adolescentes com deficiência visual. A entrega foi realizada em cerimônia no Núcleo Regional de Educação em Pato Branco. A tecnologia funciona como mais uma ferramenta de auxílio nas atividades diárias dos portadores de deficiência visual. Aqui no Núcleo Regional de Educação em Pato Branco, os óculos serão entregues a seis estudantes da rede pública de ensino. Então nós estamos recebendo hoje os equipamentos que chamam um óculos da Orcan, que ele vem ajudar os estudantes cegos ou com baixa visão, na melhoria da qualidade de vida deles mesmo. É um equipamento israelense que veio em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Educação. Então estão sendo entregues hoje seis óculos aqui para os nossos estudantes, estudantes da rede estadual e rede municipal também, do nosso Núcleo Regional, para que os alunos possam ter mais autonomia mesmo. Os equipamentos de tecnologia visual assistiva permitem acesso fácil a informações em tempo real com transmissão por áudio. Serão beneficiados todos os estudantes com cegueira total na rede estadual de ensino. Um investimento de dois milhões de reais. O professor Gilson Rovares, do Centro de Apoio Pedagógico da Secretaria de Educação, também é deficiente visual e destacou a importância do equipamento. Ele realmente é um produto bom, ele é baseado em inteligência artificial, ele é desenvolvido em Israel, e ele faz leituras do que está escrito em tinta, faz reconhecimento de cores, de dinheiro, faz o reconhecimento facial, mas nós sempre falamos para os alunos, inclusive a própria empresa fala isso, ele é uma ferramenta a mais, assim como os ledores de tela, do computador, do celular, como o sistema Braille, então nada vai ser deixado para trás. É uma ferramenta a mais para ajudar os estudantes. Sim, o uso dele é muito importante para a orientação e mobilidade, a locomoção, nos espaços mais amplos, abertos, para alguns processos de leitura, vai favorecer bastante a interação e a socialização. A coordenadora técnica do Núcleo Regional de Educação, professora Ana Maria, lembra que os benefícios serão grandes para os estudantes. Essas funcionalidades, a praticidade, mas não substituem em nenhum momento Braille, orientação e mobilidade e o Soroban. Então, nós seguimos no nosso atendimento educacional especializado por meio das salas de recursos multifuncionais DV, então esses municípios que receberam os óculos, que os alunos têm os óculos, têm salas de recursos multifuncionais, e continuarão nesse atendimento em Braille. Então, isso é mais um aplicativo, um dispositivo de tecnologia assistiva, para facilitar o dia a dia do nosso estudante. O estudante Luiz Guilherme Andrasco Siqueira, do Colégio Militar Sebastião Paraná, em Palmas, foi um dos estudantes beneficiados. Ele está feliz com a chegada do equipamento, que acredita ser importante. Luiz expressa o desejo de ser político quando crescer e já começou a trabalhar como vereador menino em Palmas, com vários projetos, entre eles, o que pretende melhorar a acessibilidade nas ruas da cidade. Que vai ser muito bom, vai me ajudar muito, assim, tipo, para ler, para estudar, tipo, para ver, vamos dizer, tipo, na rua, assim, quando tem que parar, quando é para seguir. Acreditando que vai ser muito útil para você. Muito útil, muito bom, assim. E o que você tem de expectativa aí, profissional, para o futuro? Político. Você quer ser um político? Prefeito da cidade de Palmas, Paraná. Eu vou começar como vereador. E o que você acha que tem como missão um político verdadeiro? Na verdade, eu já sou vereador mirim. Eu, no meu projeto lá, eu coloquei para melhorar as rampas lá, para as cadeiras antes, deficientes visuais ou qualquer outro tipo de deficiência. Acessibilidade urbana. Acessibilidade urbana.